Mas quero falar de outro assunto importante e que prometi que falaria no programa de hoje que diz respeito a quedas de idosos. Tem uns dados aqui que eu vou trazer para você ter uma ideia. Há uma estimativa que há uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos. Dentre os mais idosos com 80 anos e mais, 40% caem a cada ano. Todos os dias, esse dado é impressionante e eu fiquei de cara com esse resultado. 63 idosos todos os dias procuram atendimento hospitalar no Brasil após serem vítimas de queda da própria altura. Não foi de uma escada, caíram porque tropeçaram em alguma coisa e tal. Desse total de 63 idosos atendidos todos os dias na rede hospitalar, 19 não resistem e morrem. Vem a óbito. Dados do Ministério da Saúde que eu trago aqui para vocês. Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o Leonardo Kurebayashi, que é ortopedista, cirurgião de mão e que nos atende na tarde desta quinta-feira. Tudo bem, Leonardo? Como vai? Oi, Ronaldinho. Tudo bem? Prazer em falar com você. É uma honra em falar contigo, com os nossos ouvintes queridos. Muito bem. É um assunto de extrema importância, né? Ô Leonardo, eu acho que a gente tem um monte de gente que já estava ouvindo que eu falaria contigo sobre esse tema, já mandou perguntas e tal, e algumas delas eu acho que eu vou fazer, vão responder a muita gente. As quedas mais recorrentes de idosos em casa... Alô? Você está me ouvindo? Eu sou. Está me ouvindo, Leonardo? Será que ele perdeu o retorno? Vamos tentar... Está me ouvindo, Leonardo? Alô, alô? Não está. Vamos tentar retomar o contato com ele. Não está nos ouvindo. E aí, nesses números que são mais do que preocupantes, né? E o que nos deixa ainda mais preocupados é que esses números são crescentes. Crescentes. De 2013 para cá, nos últimos 10 anos, 4.816 idosos morreram vítimas de queda. É, quando fala queda da própria altura, são pessoas que caíram por razões das mais diversas. Mas não foi uma queda de uma altura além da normal. Caíram de uma escada, de uma janela, seja lá o que for. Caíram no chão. Assim. Em 2022, o número saltou para 9.592. Dobrou o número de óbitos de idosos que sofreram quedas. É uma loucura. Considerada a terceira causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos, as quedas mataram mais de 70 mil idosos entre 2013 e 2022, nesses 10 anos dessa pesquisa. É de estarrecer ou não? Por isso que a gente está tratando desse tema aqui com o Leonardo. Está nos ouvindo agora, Leonardo? Estou ouvindo. Está perfeito, Ronald. Maravilha. Essas quedas mais recorrentes geram lesões nos idosos em quais partes do corpo? Vamos lá, né? Ronald, depende muito do perfil do nosso paciente. Quanto mais debilitado ele for, quanto mais idoso ele for, a tendência é que a lesão seja mais grave. Então, a gente está falando de lesões, traumas na região encefálica, na cabeça do paciente. Os pacientes também que têm uma alta taxa de mortalidade são aqueles que têm algum tipo de fratura no quadril, na região proximal aqui do fêmur. E a gente tem também uma taxa bem grande de fraturas na região proximal do ombro, aqui na região proximal do úmero, e no punho. Então, a gente percebe que o paciente, quando ele tem ainda uma certa estrutura muscular, um certo reflexo, ele consegue ainda apoiar a mão no chão antes do trauma, antes da queda em si, né? E isso ele pode, nesse momento, ele ter algum tipo de fratura no punho. Às vezes ele consegue só dar tempo de rodar e aí ele tem uma fratura na região proximal aqui do ombro, e muitas vezes ele cai de lado e fratura o fêmur, ele pode ter fratura nas costelas também. Então, a gente percebe que existe uma relação direta com um processo que a gente denomina de sarcopenia, que é uma perda muscular que vem acompanhada geralmente da idade, mas também tem outros fatores, existem algumas doenças que podem levar a essa perda de massa muscular, né? Então, a gente tem que colocar como uma relevância fundamental que os idosos, especialmente os idosos, eles precisam sempre se atentar se eles estão com essa sarcopenia, com essa perda de massa muscular, né? De modo geral, para os leigos, a gente costuma dizer assim, perceba como é o corpo das pessoas mais idosas, né? Você percebe que eles vão realmente perdendo músculo na região dos braços, as pernas vão ficando mais finas, a camisa fica mais larga. Então, a gente está percebendo que é um processo de perda de massa muscular que pode geralmente estar relacionado a uma desnutrição, o paciente não se alimenta adequadamente ou ele não está fazendo atividade física como deveria. É esperado uma perda de massa muscular progressiva depois de uma determinalidade. Então, a gente já sabendo disso, é importante que tenhamos um tratamento preventivo. Isso é fundamental para trazermos mais saúde para os nossos idosos. Esse... Quando você cita aqueles que vêm a óbito por fraturas de quadril, essa é a fratura que mais traz dificuldades para a recuperação e por isso acabam chegando a óbito? Geralmente, sim. É uma fratura que a gente diz que ela tem uma alta morbidade, né? Porque ela está acompanhada de diversas condições clínicas. Geralmente, esse paciente, ele já tem mesmo um deste muscular. A cirurgia em si não é uma cirurgia tão pequena, então ela envolve um corte grande, ela envolve, às vezes, até uma substituição da cabeça do fêmur, a gente chama de prótese do quadril. E essa atroplastia total do quadril é uma cirurgia que é muito mais agressiva, né? Ela tem um porte maior. Então, também a cirurgia, ela tem um tratamento que incorre um pouco mais de riscos para os pacientes, né? Uma fratura de fêmur, quando não tratar adequadamente, vai debilitar de uma maneira absurda o paciente. Então, é uma balança. A gente precisa colocar na balança justamente os riscos da cirurgia, mas o tratamento de exclusão é não operar o paciente, justamente porque deixá-lo com a fratura proximal do fêmur sem tratamento cirúrgico incorre em diversos riscos. O paciente, por exemplo, ele pode ter uma trombose naquele meio porque ele não consegue mais movimentar e da trombose, ele pode ter um coágulo que vem para o pulmão. A gente chama de tromboimbolismo pulmonar. Isso é perigosíssimo. A gente coloca a vida do paciente em risco. Então, é uma fratura que é mais arriscada, ela é mais perigosa e ela também precisa de um tratamento que também é um pouco maior, diferente de uma fratura, por exemplo, do punho. Então, por isso que é uma lesão tão temida, né? Pelas famílias. Ô, Leonardo, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai se colocar dentro dessa realidade numa experiência própria, né? A minha mãe, com 84 anos, sofreu uma queda dentro de casa porque ela tropeçou numa mesinha de centro, tá? E aí a queda fez com que ela caísse e na proteção bateu as costelas, quebrou cinco costelas de uma vez só. E o processo, claro, de internação, de recuperação demorada e com todas as dores e processos de uma extensão tão grande de fraturas. Essas fraturas que você está acostumado a acompanhar se dão por objetos no caminho do idoso ou mais por tontura ou as coisas de maneira conjugada? É uma mescla. Geralmente é uma mescla, tá bom, Leonardo? A gente costuma dar as seguintes orientações para prevenção. Isso a gente tem que falar para os familiares que estão ali cuidando dos idosos, né? Primeira coisa é o controle dos problemas de saúde, né? O paciente não pode estar com diabetes descontrolada, por exemplo. Se ele fizer uso de insulina, um paciente que usa numa dose incorreta de insulina, ele pode sim ter uma síncope, um desmaio. E isso vai levar a algum tipo de lesão, às vezes mais graves, que precisam de uma internação, às vezes nem tanto. Mas existem fatores que são relacionados ao próprio paciente que nos traz riscos, né? Se ele tiver alguma condição, vou dar outro exemplo, alguma dificuldade, uma artrose muito grande no quadril ou no joelho e ele sentar num sofá muito baixo, ele não vai conseguir levantar com muita facilidade. E aí na hora que ele fizer muita força, ele pode se desequilibrar e cair. Então, todos nós, como mais jovens e que cuidamos dos nossos idosos, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Como, por exemplo, pro idoso, ele vai levantar mais vezes à noite pra fazer, ou pra usar o banheiro ou pra tomar água. Às vezes ele tem uma dificuldade pra dormir. Então é importante que, um, ele não use meia, né? Porque a meia pode escorregar dois tapetes espalhados pela casa. Às vezes a gente já aprendeu inúmeros pacientes que chegaram que eles tropeçaram no tapete, né? Bem na quininha do tapete, né? E aí enroscou o pé ali, ele, como ele já tem um pouco menos de músculo, um pouco menos de reflexo, ele não consegue se equilibrar aí. E aí ele tem uma queda. É importante que tenha uma iluminação adequada, porque, sabidamente, ele vai levantar à noite, né? Então, se ele fica tateando a parede em busca do interruptor, ele tem mais risco também de queda. Então, é um conjunto de fatores, diversas coisas que podemos fazer pra prevenção, né? Mas é importante que o paciente também se conscientize. Ele precisa ter os cuidados clínicos, né? Então, nesse sentido, é fundamental, existe um profissional que, assim, tem um desempenho, um papel-chave nos cuidados do idoso, que é justamente o geriatra. Esse profissional, ele vai ajudar muito nos cuidados do idoso, né? Entre outras especialidades, obviamente. É um processo de otimização da casa, né? Do lar, né? Eu vejo, assim, várias etapas disso, né? Os degraus de acesso às áreas. Por exemplo, onde estão os pratos, onde estão os talheres, onde estão os copos. As coisas que, no dia a dia, você fala assim, ah, tá tudo na geladeira. A geladeira é um ambiente privado, pequeno, tal. Não, mas tem coisas que você tem que abaixar, tem coisa que você tem que levantar, tem coisa que você precisa manter a porta aberta pra abrir outra porta. É um processo muito grande que precisa ter, mais do que tudo, paciência pra realizar, né, Leonardo? Perfeito, perfeito, Conor. Então, assim, a gente, uma das coisas que a gente preconiza, por exemplo, é manter o ambiente organizado. Quanto mais objetos pequenos espalhados pela casa, mais arriscado. Tanto fiação do abajur, fiação de, tem um, nossa, inúmeros pacientes que já tiveram uma fratura de punho porque tropeçaram no fio do celular, né? Eles têm esse hábito de deixar o celular recarregando próximo ali da cama. Ele levanta, tropeça no fio, tem uma queda. Então, um quarto bagunçado, um quarto com roupas no chão ou objetos, brinquedos, às vezes, dos netinhos que estão ali atrapalhando, não deixando um caminho livre pra pessoa caminhar. Muitas, essas mesinhas de centro, às vezes, elas ficam jogadas pro canto e aí cria-se um labirinto, né, pro idoso transitar. Isso é muito perigoso, né? Como eu falei pra você, as cadeiras muito baixas ou sofás muito baixos também dificultam bastante a vida do idoso, né? Porque ele vai levantar e ele tem mais dificuldade. Muitas vezes ele não consegue, né? Tem que fazer mais força, né, pra isso, né? Exatamente. Exatamente. Fora a limpeza, né? Como você estava dizendo, na cozinha é importantíssimo que seja feita uma higiene adequada, né? Então, por exemplo, derrubou algum tipo de comida mais gordurosa no chão, aí muitas vezes a pessoa vai lá, joga simplesmente um produto de limpeza e o chão fica aquele aquela lâmina, escorregadia. Então, aí pra piorar, o idoso ele tá lá andando, ele não quer pisar no deslejo e ele tá de meia, né? Então é uma meia que não tem nada antiderrapante. Aí ele cai, né? Então tem que tomar muito cuidado, obviamente, subir nas cadeiras. A gente tem lesões muito mais graves quando o idoso ele tá tentando alcançar uma jarra, um copo, como você disse, né? No armário ele tá tentando subir, assim, aí ele se desequilibra. Muitas vezes eles, os idosos eles têm algum quadro de vertigem, né? Então, a tontura, e aí ele perde o equilíbrio e ele tá em cima da cadeira, você imagina, né? Então o acidente é muito mais grave, né? É. Ó, eu vou trazer, Leonardo, agora algumas perguntas de ouvintes, tá? Que estão mandando mensagens aqui aos montes pro nosso WhatsApp. Pra quem ainda não anotou o nosso WhatsApp, código 11 aqui de São Paulo, 999-048756. Vamos ouvir algumas das declarações, perguntas, questões dos nossos ouvintes. Boa tarde, Ronald. Eu sou a Marina Cimento. Hoje estou com 59 anos. Há cinco anos eu dei um passo pra trás no chão da minha cozinha e caí e fraturei o punho. Então, eu tenho sequela disso até hoje. É bem complicado, viu? Infelizmente. E a gente tá falando, Leonardo, de alguém que caiu numa época que não era nem considerada idosa, nem idosa ela é, porque ela tem até um ano pra ser considerada pela lei como idosa e os acidentes todos estão sujeitos, né? A questão é você se adequar e se preparar pra que eles não aconteçam. Exatamente. Essa é uma fratura de punho, né? Provavelmente ela tem uma fratura aqui da região que a gente chama de porção distal do rádio. Essa é a fratura mais prevalente de membro superior mesmo. O segundo, depois dela, vem a fratura de escapóide. Mas, assim, estatisticamente falando, é uma região que tem mais suscetibilidade à fratura justamente porque é onde a gente leva a proteção, né? Pra não bater o rosto, o tronco. A gente põe as mãos, né, pra proteger. E se a pessoa tiver alguma fragilidade óssea, que a gente chama de óssea ou porose, aumenta-se muito a chance desse osso fraturar. Então, mulheres que estão chegando aí na fase da menopausa, é fundamental que seja feita uma avaliação periódica pra saber como é que tá a qualidade óssea. E a gente faz, tem um exame que é bem consagrado chamado densitometria óssea. Esse é um exame que já é bem consagrado na literatura. Ele mostra como está a saúde dos seus ossos. Então, os pacientes que têm fratura de rádio, a gente começa a suspeitar de uma possível osteoporose associada. Existem algumas outras fraturas, como, por exemplo, fratura de vértebra ou fratura da região proximal do fêmur, né? São fraturas perigosas, é importante que o paciente seja tratado por um especialista, com uma certa brevidade, mesmo porque a dor é intensa do paciente e ele precisa de um tratamento urgente. Então, nesse tipo de situação, o paciente vai pro pronto atendimento e muitas vezes, se a gente se depara com uma situação cirúrgica, aí eles, o próprio plantonista, o serviço, eles costumam acionar a retaguarda de cirurgia de mão, por exemplo, ou solicitar uma avaliação do especialista. Nosso ouvinte Teovina mandou aqui, na maioria das vezes, as pessoas só percebem os pontos perigosos depois que o idoso já caiu. Isso é uma verdade, né, Leonardo? Tem que estar atento antes das coisas, para as coisas não chegarem nesse ponto, né? Perfeito, perfeito, Teovina. Eu acho que, assim, a palavra-chave aqui, para a gente, é prevenção. Justamente esse trabalho que a gente está fazendo nesse exato momento é isso, é trabalhar com prevenção. Não queremos que, hoje, nós somos mais jovens, mas amanhã, daqui a alguns anos, nós seremos os idosos. Então, é importante que você faça esse trabalho de conscientização, desde já, para proteger os nossos idosos e também para prevenir os acidentes que, possivelmente, nós poderemos sofrer no futuro. Então, é exatamente isso. A nossa estratégia é a prevenção e conscientização. Essa etapa que estamos fazendo nesse exato momento é justamente isso, né? A gente tem que trabalhar com muito cuidado aqui com os nossos entes queridos. Isso é um trabalho anti-trabalho para o Leonardo, para não dar trabalho para o Leonardo aqui. Mais uma pergunta. Ronald, boa tarde. É o Pedro aqui, de Santo André. Por favor, pergunte ao seu entrevistado se é possível uma pessoa de 70 anos, por exemplo, é o meu caso, eu tenho 71, se é possível o ganho através de exercícios, né? Se é possível o ganho de massa para uma pessoa da minha idade. Muito obrigado. Ô, Leonardo, tem muita gente que é descrente no processo fisioterápico também. Então, ganho de massa, fisioterapia, pós ocorrência de alguma queda. Fala da importância de tudo isso. Vamos lá, Pedro. A primeira coisa, é lógico que é possível. A gente precisa ter um acompanhamento com o seu médico. Ele tem que estar do seu lado. Porque, primeira coisa, ele precisa descartar que você tem alguma condição clínica que impeça a prática de atividade física regular. Muitas vezes a gente, o paciente não sabe, ele quer, por conta própria, fazer atividade física. Ele vai lá para o parque, para a rua, correr, e aí ele se surpreende com alguma arritmia cardíaca, por exemplo. Então, a avaliação do cardiologista, antes de começar a prática de atividade física, por conta, é fundamental. A gente precisa descobrir se está tudo bem com a sua parte cardíaca e respiratória. Uma vez liberado do ponto de vista cardíaco, é importante a avaliação também do ortopedista. Justamente para saber se você já tem alguma fragilidade óssea. Porque existem alguns tipos de exercícios que envolvem mais impacto. Se a pessoa já tiver alguma fragilidade óssea, pode também causar alguma lesão. E aí, esse trabalho gradual de ganho de força e fortalecimento é fundamental. Muitos dos pacientes que têm a idade mais avançada, eles precisam de um acompanhamento com fisioterapeuta, como o Ronald disse mesmo. O terapeuta que vai ajudar, tanto na parte do tratamento, quanto na conscientização corporal. E, aos poucos, ele vai introduzindo atividade física. O educador físico vai estar do seu lado, sempre. Por isso que a gente chama isso de uma equipe multiprofissional. Ou seja, existem diversos profissionais que vão fazer o seguimento do paciente para que ele possa fazer atividade física de uma maneira saudável. A gente não pode falar, então, vamos jogar todos os idosos ali no meio da rua fazendo corrida. Não é isso. A gente precisa ter um seguimento com muito cuidado. É uma avaliação criteriosa. Mas pode ter certeza que, sim, dá para ganhar massa muscular e ter uma qualidade de vida e uma sobrevida muito maior se fizermos um tratamento certinho. O fisioterapeuta, Ronald, como você disse, ele é fundamental no processo tanto do tratamento conservador quanto do cirúrgico. Então, os pacientes que tiveram algum tipo de fratura no cunho, invariavelmente vão precisar de um seguimento com fisioterapeuta. Ele vai ajudar a recuperar a amplitude de movimento, daquela articulação ficou muito tempo mobilizada, ou ele vai ajudar a se recuperar no pós-operatório. Então, nesse exato momento, por exemplo, estou vestido aqui com a roupa do centro cirúrgico justamente porque eu vou fazer uma cirurgia agora de uma paciente com a fratura de rádio, a fratura do punho. E não é para nos homenagear uma fratura de rádio, pelo amor de Deus, hein? Não é porque você está falando nesse vídeo. Exatamente. Muita coincidência naquelas, né? Porque a gente sabe que a taxa de incidência desse tipo de lesão é muito alta. Então, nessa época do ano, a gente vê pessoas mais ativas no parque e tal. Então, justamente, eles podem se machucar no parque, fazendo alguma atividade física. Por exemplo, na época do inverno, a gente tem muito mais acidentes dentro de casa. Então, aí, aquela nossa discussão, né? É importante o trabalho de prevenção. Fazer tudo para que proteja os idosos. Então, temos que proteger nossos idosos, né? É importante trabalhar com esse conceito. Sem atrasar a sua cirurgia, tem só mais algumas colocações dos nossos ouvintes aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, Ronald. A todos. Alexandre, do nosso falando. Eu falo, assim, com convicção. O pessoal pensa que é brincadeira. Mas, se um dia ganhar na loteria, eu vou construir uma casa, para mim, já com todas as facilidades para um idoso deficiente. Boa. Portas largas, casa terra. E, um pouco, hoje a minha mãe morrer, eu descobri que você compra um assento sanitário que é bem mais alto. Tem dois tamanhos, inclusive. Como ajudou ela, viu? Recomendo as pessoas comprarem. Para qualquer idade. É, o assento sanitário também. A mesma lógica lá do sofá, né? De estar adaptado à altura para provocar o mínimo esforço, né, Leonardo? Exatamente, exatamente. Você vê que, para o idoso, quando os assentos são muito baixos, é muito mais difícil para ele, né? Então, o sofá, que é muito baixo, uma cadeira, que é muito baixa, um assento do vaso sanitário muito baixo também vai dificultar bastante. Uma outra estratégia que a gente pode adotar para ajudar os idosos é instalar corrimões, tanto nas escadas, quanto no próprio banheiro. Então, para ele ter mais um ponto de apoio e suporte e prevenção de queda, né? Ele vai usar mais partes ali do corpo para ajudar a se levantar, e não somente os membros inferiores. Então, nesse sentido, mais uma vez, é a adaptação. É uma adaptação em algumas casas, por exemplo, em alguns hospitais, você percebe que a largura da porta também é maior, justamente porque, caso algum idoso esteja já na fase de usar uma cadeira de rodas, justamente a cadeira tem que conseguir passar por aquela porta. Então, corredores muito estreitos, portas muito estreitas também, vão dificultar bastante a vida aí do paciente que é mais idoso, né? O ouvinte fala sobre algo ligado a idoso e os idosos e os banheiros. Vamos ouvir. Boa tarde, pessoal da Band, uma pergunta para o doutor aqui, por favor. Tem um agravante também, né? Eu já vi falar que muitos dos idosos têm a mania de entrar dentro do banheiro e trancar a porta. Aí é aquilo, né? Toma aquele tombo, não aguenta levantar, aí vai ver a confusão que dá, né? Seria bom dar um alerta aí, né? Obrigado, Marcos, do Parque Brisco. Não trancar a porta. Muitas quedas, além disso que disse o nosso ouvinte, muitas quedas acontecem dentro do próprio banheiro, né, Leonardo? Perfeito. A colocação do Marcos é fantástica. Você vê que, conforme a gente vai vivenciando mais com os nossos idosos, a gente vai percebendo essas dificuldades. É justamente isso que acontece, né? Então, é importante colocarmos um tapete que seja antiderrapante, especialmente ao lado da banheira ou do box, para a segurança do paciente, né, do idoso, tanto na entrada quanto na saída, porque ele vai estar com os pés mais úmidos. Essas barras de apoio na parede do banheiro também vão ajudar bastante. Na maioria das vezes, as duchas móveis vão ajudar bastante na higienização do paciente, sem necessariamente ele precisar ficar se agachando muito. E é importante também a gente, se possível, obviamente, né, substituir aí essas paredes de vidro, de box aí, por um material não deslizante, né? E, naturalmente, que essa recomendação foi muito bem colocada, que é justamente sempre ter alguém atento, né? Já sabe que o banheiro é um ambiente que vai estar mais úmido, com risco de queda, então a porta destrancada, né? Lógico que vamos respeitar a privacidade do idoso, mas caso tenha algum risco de queda e alguém ouça algum barulho de queda, é importante que a gente consiga acessar o paciente, por isso que a porta destrancada é importantíssima mesmo, coberta de razão. As duas últimas perguntas aqui, uma do Nodil, que é professor de geografia, tem 58 anos, ele caiu com o ombro direito em 2016, não fez fisioterapia por questões financeiras, isso atinge muita gente, e até agora ele sente dor no ombro. Ele pergunta para o doutor Leonardo se ele pode fazer fisioterapia mesmo tendo acontecido há tanto tempo essa lesão. Muito difícil a gente dar uma resposta assim sem avaliar o paciente, tá bom? A minha sugestão é que ele passe por avaliação do médico ortopedista, de preferência alguém que esteja habituado a cuidar da articulação do ombro. Existe uma subespecialidade de ortopedia chamada cirurgião de ombro e cotovelo. Essa é uma pessoa que vai analisar especificamente a sua lesão. Porque se você tiver uma fratura, existem diversos possíveis cenários, né? Pode ser que você tenha tido uma fratura que consolidou de uma maneira viciosa, né? Então a gente não consegue saber exatamente como vai evoluir, porque cada paciente tem uma lesão diferente. A gente chama de... É uma lesão... É uma visão individualizada do paciente. Então existem pacientes que sim, tem uma resposta fantástica com a reabilitação adequada, mas existem pacientes que não. Eles estão com a lesão cirúrgica. E por mais que você insista no tratamento conservador, ele não vai ter uma resposta adequada. Por isso que essa avaliação, essa opinião do especialista é fundamental. Senão a gente não consegue bater o martelo. Tá bom? Mas é importante que ele passe sim por uma avaliação o quanto antes, né? Porque quanto mais tarde vai ficando, pior, né? O mais difícil é pra fazer esse tratamento. A Adriana da Moca, ela diz, um idoso que começa a apresentar osteoporose nos exames de desintometria. Pode fazer cirurgia pra prótese de joelho? Ah, essa é uma discussão muito grande também em relação à qualidade óssea. Justamente porque, sabidamente, as estruturas das próteses, elas ficam fixadas, né? Ancoradas no osso. Sabidamente, os pacientes que têm uma qualidade óssea pior têm mais riscos de complicações. Mas, da mesma maneira, como eu respondi pro nosso outro ouvinte, é importante que seja avaliado caso a caso. Então, ela vai precisar passar, primeiro, pela avaliação especialista pra ver se realmente existe uma indicação de prótese total. Existem, muitas vezes, tratamentos que conseguem retardar esse processo de cirurgia definitiva. Então, é por isso que eu digo. Em paralelo, né? O paciente consegue ir tratando essa osteoporose. Existem diversas medicações. A medicina evoluiu bastante pro tratamento da osteoporose. Isso vai ajudar bastante os pacientes. Então, a primeira coisa é, foi diagnosticada com osteoporose, então vamos tratar essa condição. E, em relação à articulação do joelho, é importante que, mais uma vez, seja avaliada pelo especialista e seja feita a conduta individualizada. Perfeito. Leonardo Korebayashi, ortopedista cirurgião de mão, que vai pra uma cirurgia já, já, e nos atendeu aqui. O senhor tá operando onde, doutor? Hoje eu tô no hospital privado. Eu não vou falar o nome. Pode falar, doutor. Não tem problema, não. Hoje a gente tá no São Luís. Tá no São Luís. Aqui do Morumbi, do Itaim? Estamos no Itaim. No Itaim. Aqui na frente do Vilanova do Star. Perfeito, perfeito. Boa cirurgia pro senhor. Muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, tá bom? Bom, Leonardo. Um grande abraço. Eu sigo à disposição de vocês. Foi um prazer em mente, tá bom? Valeu. Muito obrigado.